Cachorrinha tá latindo, bem feliz ano que tá Porque ela sabe que hoje é dia de Natal Uau, 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 uau Lobo? Lobo? Cadê você? Bom dia, lobinho lindo Vai latir também lá no quintal? É? Comem a dar no Natal? É? Lindas, lindas, lindas Bom dia, amizade linda Ó como que eu acordo, ó Eu venho aqui me chamar E agora eu vou, imagina, fazer as coisinhas aí Levantar, tomar um cafezinho, cuidar da vida, né? Então, pessoal, vamos aos preparativos Da nossa ceia de Natal Vamos lá Vem descascar batata comigo Chico Vamos botar o presentinho da tia Ó, tô sendo presente pra você Presente pra você Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Ó, pra você usar, novo Olha, que joia do céu Colar Nossa, vai muito chique Mas põe nela Um brinco Vai colocar? Vai colocar? Mas tá muito chique Deixa eu pôr o brinco Alexa, liga o ventilador, faz favor A gente é romântica É romântica? É lá, ó Os beijinhos aqui, ó Vamos vestir Dá pra provar Olha Olha ela No Shopping 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 No novela Olha aí, cara Deixa eu pôr Esse aí é bem chato de colocar Deixa eu passar Ai Poderosa Olha que diamante Poderosa A Rainha Dona Romilda Olha o ovinho que o Vitor fazendo pra gente O ovo da manhã Igualzinho de Cráudia Aí, ó Já torrei o pão Já torrei o pão E agora O ovinho Aqui o pevinheiro E começa os preparativos da ceia de Natal Agora são dez e cinquenta e três Vamos lá Descascar batata Vamos fazer maionese Uhuuu Bom, cenoura e batata garantido Ali uma ervilha congelada que eu já cozinhei Agora eu vou deixar aqui cozinhando E... Hihi Vamos lá Vamos continuar Agora aqui eu vou garantir o que eu vou comer, ó Vou fazer legumes assados Berigela, abobrinha e pimentão Vamos lá agora aqui cortar tudo isso aqui, ó Vai ficar uma delícia, hein? Hummm E aqui eu vou preparar uma assadeira com legumes Legumes ao forno Berinjela, abobrinha e pimentões Olha que vai ficar uma delícia Olha isto, amizade linda Olha, a mágica aconteceu Eu já cortei todos os legumes Agora eu vou regar com azeite Vou colocar salsinha, orégano, cominho, sal Um pouquinho de alho Se quiser colocar cebola, também coloca cebola Olha, aí o tempero dá pra viajar aí, ó Coloca tudo que você gosta Olha que coisa linda E aí leva ao forno 180 graus Deixa ela até ficar bem cozidinho Olha, sugestão maravilhosa, hein, pessoal Olha que colorido Já coloquei na tigela que eu vou servir Aí coloquei um pouquinho de vinagre Pode ser limão também E coloquei a cebolinha bem pequenininha Mas não coloquei muito, não Agora eu vou despejar aqui a maionese E agora dá uma mexidinha Ó, ficou lindona, né? Aí com papelzinho eu vou dar uma limpadinha aqui nas bordinhas Vai ficar bem bonitinha Pronto, maionese Já ficou pronto Aí vai pra geladeira Ó, pessoal, agora eu peguei a coxa sobre coxa Deixei bem temperadinha Alho, o molho de alho eu usei, né? Sal, orégano, açafrão da terra Vou colocar um pouquinho de cominho E aí Eu já liguei ali o forno Tá pré-aquecido lá em 200 graus Vou colocar ele lá Aí, pessoal, vai ficar aqui até dourar Fica bem douradinho, bem gostoso Ó, pessoal, aí pra sobremesa eu vou fazer uma gelatina zero açúcar Com... Com... Com leite de coco pra mim Ó, e pra tia, pro netinho Eu vou fazer com a gelatina de maracujá Aí tem que dissolver Aí tem que dissolver Deixar esfriar pra depois bater lá no umidificador Aí, o deles eu vou colocar creme de leite e leite condensado E o meu... Ó, tá bem dissolvido Eu vou bater com leite de coco Leite vegetal Aí, pessoal, vou começar a bater aqui, ó A gelatina de morango Essa é diet E vou bater Vou colocar aqui, ó Vou colocar o vidro todo Vamos ver o que vai dar, né? Ali eu já tinha colocado 250 de água Pra dissolver a gelatina E aí, ó, vou bater aqui, ó Ó o barulho Ó, já bati Aí eu vou colocar aqui, ó Nesse refratário E vou levar a geladeira para endurecer Aí, pessoal, quando endurecer Eu vou colocar os moranguinhos, ó Tudo de bom, né? Ó, pessoal, passei uma aguinha aqui de leve no liquidificador E coloquei a gelatina de maracujá Aí eu vou despejar aqui o creme de leite Lembrando que essa sobremesa não é pra mim Tá? É pra tia e netinho E se aparecer mais alguém Vou colocar um pouco aqui de leite condensado Meia caixinha E vou bater Cadê a tampa? Aí, pessoal, eu já bati Vou despejar aqui, ó Nessa tigela Que já vai ser pra servir aqui, ó Ó, deu certinho aqui a quantidade Eu fiz duas caixinhas de gelatina Coloquei... É... 250 para dissolver a gelatina E depois mais 250 Então foram 500 de água E o restante aí vocês viram Meia... Meia embalagem de leite condensado E uma latinha de creme de leite Aí, pessoal, olha só O maracujá que era pra enfeitar, ó Veio todo esquisito Nem semente aí tem, ó E tá... Tá meio estranho Nem cheiro tem, ó Não vou pôr, não Aí depois eu vou ver se eu decoro Ou com as ameixas Ou com outra coisa Não sei, vou ver Tá bom? Vai pra vocês verem Agora... Partiu... Geladeira Para tudo Amizade linda Olha... Os legumes já assaram Ó... Tá um aroma nessa casa Olha que tá dando água na boca, pessoal Ó... Já está pronto Eu vou desligar aqui E vou manter ele aqui dentro mesmo Vamos ver o... Como que tá o frango Nessa hora esse forno que é... Que é duplo, ele ajuda, né? Ó... Mais um pouco Ó... Hum... Olha que coisa linda Tá vendo, pessoal? Ó... Uma ceia simples Mas que vai ficar, ó... Deliciosa Pena que não dá pra vocês provarem, né? Aí, pessoal Vou ficar aqui com essa imagem Aí esse vídeo aqui eu já vou postar E aí... A mesa pronta Com tudo pronto Aí eu mando depois pra vocês à noite, tá? Mas aí eu assisti esse Depois eu assisti o outro Né? Que assim eu vou gostar muito, tá? Um beijo no coração E... Feliz Natal pra nós Pra nós todos Muita paz Muita saúde Muito amor E tudo de bom aí pra nós Beijo grande Amo vocês